Seis anos. Seis anos se passaram desde a primeira vez que nos vimos, até o dia de hoje em que nos casamos. Para os próximos seis anos, e os seis anos seguintes, e todas as meias dúzias de anos até sempre, quero ter-te ao meu lado, nos piores e melhores momentos, com muito carinho, amor, cumplicidade e sintonia, como sempre estivemos até agora. Para sempre teu, Diogo. Não nos ajudei. Não nos ajudei. Não nos ajudei. Tchau 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 Tchau